A piada da semana, Lula e Alckmin na mesma chapa, Lula, pelo PT e Alckmin, falso PSB. É de lascar, hein? Os dois tinham razão quando falavam um lá um do outro. Eu também comento no vídeo de hoje, no canal José Nelma de Pinto do YouTube, o fato de que o Bolsonaro está querendo mais uma vez intervir na Petrobras para diminuir o preço do combustível na bomba enquanto o mercado mundial de petróleo explode por causa da guerra na Ucrânia. É, estou aqui de volta numa segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, para agradecer a você que continua me acompanhando, que viu no fim de semana, no sábado, uma excelente entrevista que eu fiz com o embaixador Rubem Recupero, que foi ministro da Economia e que foi também ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal no governo do Itamar Franco. Nessa entrevista, ele diz que nada será como antes depois da guerra da Ucrânia. No domingo, foi a vez de Fernando Gabeira ser protagonista do Dois Dedos de Prosa. O Gabeira disse que vamos sair do horror em que estamos no Brasil para a mediocridade. Mais antes a mediocridade, por pior que seja, do que esse horror que estamos vivendo diante da perspectiva de reeleição, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Então, vamos voltar ao primeiro assunto. Pois não é que depois de passarem a vida inteira criando uma falsa dicotomia, ou pior ainda, uma falsa polarização entre o PT e o PSDB, nessa condição o Alckmin foi reeleito várias vezes governador de São Paulo, depois de ter assumido o governo com a morte de Mário Covas, que era o titular, ter combatido o PT tenazmente. Agora foi aliado do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, de esquerda, com conexões com o PT bastante antigas. Então, pode-se agarrar a essa tábua de salvação para dizer, olha, mas no passado eu permiti que um socialista foi governador, porque ele saiu do governo e o Márcio França, o socialista, assumiu no seu lugar. Isso é desculpa amarela. E como dizia minha avó, Nanita, desculpa de cego é feira ruim e saco furado. E o Lula, que passou a vida toda reclamando da herança maldita dos tucanos, dos tucanos de Fernando Henrique, mas também de Alckmin, está agora oferecendo o lugar de vice de número 2 ao ex-governador de São Paulo, na esperança de matar a eleição no primeiro turno. Conseguirá? As pesquisas o mostram bastante próximo disso, mas ainda separado de uma vitória sem necessidade de disputar o segundo turno, logo no primeiro. Aliás, eu quero lembrar que o Lula é personagem do fato talvez mais importante da vida do Alckmin. O Alckmin conseguiu ter menos voto no segundo turno do que no primeiro, quando estourou o escândalo do Petrolão e o primeiro escândalo do Mensalão e ele foi, digamos, um grande protagonista. E o Lula, protagonista do Mensalão, agora se junta ao Alckmin, que por sua vez, dessa forma, repete o que o Dória fez com ele quando o ignorou solenemente ao disputar a Prefeitura de São Paulo e depois do governo do Estado. Mas isso são coisas lá desses tucanos. E esses tucanos não aprendem mesmo. Vocês imaginem que o PSDB do Rio está batendo caixa para a possibilidade de, na próxima convenção, lançarem os nomes do técnico de futebol, é o nosso querido Joel Santana, aquele professor de inglês, e o, para não dizer o contrário, só que não, e o lutador de MMA, Rodrigo Minotauro. É uma bela dupla, Joel Santana e Rodrigo Minotauro. Mas é uma dupla que dificilmente salvará o PSDB do seu afundamento. Enquanto isso, do outro lado da chapa, Jair Bolsonaro aposta na possibilidade de segurar os preços dos combustíveis derivados de petróleo, cujo custo andou estourando no mercado mundial. Esta segunda-feira abriu o dia com o preço do barril atingindo uma cifra recorde de 139 dólares. A colunista, editora de Economia, e ex-editora de Economia, atual colunista do Globo, Miriam Leitão, fez uma frase que chama o seu artigo na primeira página do jornal. A escalada do petróleo aumenta o risco de soluções populistas e ineficazes. É isso aí. Populismo e ineficazes é o que Bolsonaro está prometendo para evitar o afundamento total nas urnas caso a gasolina suba muito. E como é que vai fazer para não subir a gasolina se ela é feita de petróleo e se o petróleo está estourando por causa de uma guerra que está eclodindo lá na Europa Oriental a milhares e milhares de quilômetros daqui, mas produzindo efeitos na economia aqui. Aliás, o Bolsonaro nomeou, aliás, indicou para a presidência do Conselho da Petrobras o presidente do Flamengo, Marcelo Landi. Mais uma concessão dos populistas ao populismo do futebol. Essa mistura de futebol com política nunca deu certo. Mas Bolsonaro já superou muitas barreiras que todo mundo, inclusive eu, todos achávamos intransponíveis e ele conseguiu. Agora, o que ele está sujando é o seguinte. Eu vivo reclamando aqui da propaganda do Flamengo. O Flamengo é uma nação. Uma nação com um bolsonarista na presidência? É o seguinte. O Rodolfo Landi, se quiser ser realmente um rubro negro e mostrar que o Flamengo é uma nação, se aceitar a presidência do Conselho da Petrobras deve renunciar à presidência do Flamengo. Mas o Bolsonaro também está nos trends do Twitter porque considerou as declarações machistas e vergonhosas do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, do MBL, asquerosas. Que adjetivo o Bolsonaro encontrará em seu dicionário tão escasso para definir as suas próprias declarações machistas, impiedosas e sem empatia nenhuma a respeito de tudo nas quais esse tipo de declaração nojenta, que é de fato nojenta, perde importância. Uma vez que as declarações dele produziram até agora mais de 650 mil mortes pela falta do mínimo de coerência e de juízo no tratamento da Covid-19 pelo governo federal. Pois é. Então, meus amigos, ainda na área bolsonarista, em primeiro lugar, o Valdemar da Costa Neto, dono do Partido Liberal, do PL, pelo qual o Bolsonaro se candidatará à presidência, está exigindo da família Bolsonaro que a senhora Michele Bolsonaro, a primeira-dama, participe da campanha. Acho até que será muito instrutivo. Primeiro, será muito bom. Segundo o Valdemar, é uma melhora da linguagem, da política no palanque do PL, mas para ela subir no palanque, ela vai ter que explicar, afinal de contas, o que não foi explicado até agora, de onde vem aquele cheque de 89 mil reais, que foi depositado em sua conta pessoal pelo Fabrício de Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tanto que ela ganhou um apelido bem pouco recomendável numa campanha eleitoral de Michec, também conhecida como Maischeque. Ainda dentro da família Bolsonaro, o Lauro Jardim, meu amigo, excepcional colunista do Globo, está publicando que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está cobrando da Câmara Municipal do Rio de Janeiro se o vereador Carlos Bolsonaro recebeu dos seus colegas licença para viajar a Moscou com o PAP, para fazer uma visita de solidariedade ao invasor da Ucrânia Vladimir Putin. Pois então, meus amigos, o próprio Lauro responde, não, não teve licença, tanto que votou. Votou numa votação que chamam de híbrida pelo computador, quando havia também vereadores votando pessoalmente. Bom, antes de terminar, eu quero mais uma vez convidá-los a assistirem o Neumann Entrevista de sábado passado com o embaixador Rubens Recuperon e o Dois Dedos de Prosa com o colega e muito popular Fernando Gabeira. Para a semana que vem, eu estou programando uma entrevista espetacular com o ex-chanceler professor de direito e de filosofia Celso Laffer, o introdutor de Hannah Arendt no Brasil. E um Dois Dedos de Prosa no domingo que vem com o poeta e romancista gaúcho Carlos Nejá, que está lançando o Signo da Águia, o seu novo romance, pela Almedina, a mesma editora que editou. E agora eu vou aproveitar para fazer meu comercial, meu livro, Neumann Entrevista com as entrevistas, 70 entrevistas que eu fiz no blog do Neumann. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!